E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Jade se anima e faz pedido quente para Paulo. Isso mesmo gente, Jade e Paulo ficaram bem próximos durante a madrugada na festa do líder. Ela até subiu nas costas dele. Jade e Paulo, eles fizeram uma aposta. Os dois resolveram fazer uma brincadeira e quem perdesse deveria cumprir o favor. Na tentativa de mirar e acertar bolinhas em um saco. Jade, ela criou a regra. Se você perder, você vai ter que ficar um dia inteiro fazendo tudo que eu te pedi. Paulo, ele gostou da ideia e aceitou. Jade então ganhou a brincadeira, né? E disse para ele. P.A. aprende a perder. Agora você vai fazer tudo que eu quiser por um dia inteiro. Pedro, que viu a brincadeira, disse para Paulo. Pergunta se ela quer um abraço e um beijinho. Jade então deu detalhes de como pretende começar e falou. Amanhã ele vai sofrer. A gente combinou. E que quem perdesse teria que fazer tudo no dia seguinte. Vou mandar logo ele pegar água para mim. Antes da festa, Laís e Jesse, ela fez umas brincadeiras. E Laís observou que Jade e Paulo estavam vestindo roupa combinando. Laís disse. Queria dizer que P.A. e Jade estão combinadinho. E Paulo falou. É, eu falei à tarde que eu iria vestir azul e branco. Jesse Lani também falou. A galera está comentando. Ela disse que o público estaria comentando sobre o casal fora do BBB. E aí, gente. O que vocês acharam desse desafio que Jade fez para Paulo? Que se ele perdesse, deveria fazer tudo para ela em um dia. Gostaram? Deixe a opinião no comentário. Até a próxima notícia. Tchau. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente. O que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like que ativa o sininho. para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.